A Associação dos Comitês Olímpicos de Língua Oficial Portuguesa comemora hoje o seu 19º aniversário com uma conferência alusiva à diversidade de inclusão no desporto. A presidenta do Comitê Olímpico, Cabo Verdeano, Filomena Fortes, diz que a grande aposta da Associação hoje é reavivar os jogos da lusofonia. A diversidade de inclusão no desporto foi o tema de uma conferência realizada na tarde desta quinta-feira pela Associação dos Comitês Olímpicos dos Países de Língua Portuguesa para assinalar o 19º aniversário desta organização desportiva. Uma organização que, segundo a presidente Filomena Fortes, dedica-se acima de tudo à promoção de valores da paz, cooperação e inclusão enquanto bandeira do movimento olímpico no espaço lusófono. Sabes, agora se fala-se muito da igualdade de gênero, mas sabe que a inclusão no desporto engloba tudo, por isso temos cá também um atleta paralímpico, o Marilson Semento, que também é atleta paralímpico, para poder falar precisamente quais são os fatores e quais as suas, posso dizer, dificuldades, e não só na inserção no mundo desportivo, e o que nós poderemos fazer para que esses atletas, e que se possa também incluir a todos, portanto, sem distinção de raça, de povos, de etnia, de religião, e é isso que nós queremos, que utilizar o desporto como forma de desenvolvimento para a paz. Neste momento, conforme diz Filomena Fortes, a grande preocupação é reavivar a Colop apostando nos jogos da lusofonia. Então, neste momento, o que nós estamos a trabalhar é para que possamos rever os jogos da lusofonia, portanto, que é o produto da Colop tinha, e que nós queremos, com certeza, em 2025, fazer a primeira edição desses jogos, juntamente também com o governo, nós queremos sentar com todos os governos, portanto, da Colop, e podermos fazer um só jogos. Como deve saber, o governo tem os jogos da Cplp, a Colop tem os jogos da lusofonia, mas nós pensamos que, por uma questão de junção de esforços, mesmo de recursos, podermos fazer uns jogos que possam, portanto, responder às necessidades de todos os jovens. Presentes nesta conferência, que tive como moderador o jornalista Vítor Hugo Fortes, estiveram os atletas Marilson Semedo, Nancy Moreira, ex-atleta olímpica Eliane Boal, e Cristina Almeida, diretora de estudos e projetos do Comitê Olímpico de Portugal. Esta, através do site da Colop.